Minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Mais um vídeo resenha nesse canal, que por sinal é um vídeo de um produto que vocês pediram muito aqui nas comunidades, então hoje eu trouxe pra vocês resenha desses cremes de ureia 10%, olha que coisa linda Vamos testar junto aqui, vim sem maquiagem, sem nada, porque eu acabei real de tomar banho e eu vou estar passando cremes com vocês Se inscreve nesse canal se você gosta da velha rainha, se você está conhecendo se ainda é novidade pra você estar caindo de paraquedas nesse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom, minha amiga? Pra eu saber que vocês gostam da velha rainha, gostam de vídeo resenha, gostam de tudo sobre a marca, tá bom? Bora começar essa resenha Bem, eu peguei aqui a revista pra gente ler um pouquinho sobre eles, ó Na página 34 e 35, é a propaganda, são os dizeres desse lançamento desses creminhos de corpo, né? Só não sei exatamente se os dois são de corpo, vamos ler Ureia 10%, sinta o poder da ureia na sua pele Já disse pra vocês que eu amo aquele creme, ureia e castanha de Pará, também da velha rainha, eu adoro Pra mim é um dos melhores cremes de corpo que eu já usei na vida devido à hidratação, que ela é muito boa, principalmente no inverno É um creme que eu gosto muito de usar no inverno, no tempo frio, no tempo seco, sabe? Que ela tem uma hidratação muito poderosa O ressecamento severo da pele é um problema que afeta muitas pessoas, trazendo desconforto e descamações Mas você sabia que existe um ativo poderoso capaz de tratar o problema? A ureia possui um alto poder de hidratação, que melhora a textura da pele Que reduz as perezas e descamações, tornando-a saudável e bonita Olha que informação boa Os cremes à base de ureia da linha Corpore são produtos com ativos especiais Indicados para tratamento intensivo de pele seca e extra secas A minha pele, né? É engraçado que o meu rosto é oleoso Mas a pele do meu corpo é bem seca de ficar aquele negócio branco, sabe? Esbranquiçado É assim, por isso que eu gosto desses cremes com hidratação power Pois oferecem uma hidratação extrema e duradoura E isso é muito verdade Eles têm aquela ação de que eu passo o creme de manhã E a noite que eu não vou tomar banho, eu ainda sinto eles no corpo Então é muito gostoso Vamos ver se esses dois daqui é igual aquele de ureia e cassino de parar Além disso, previne descamações E oferecem conforto imediato à pele Experimente essas novidades e surpreenda-se com os resultados Aí tem aqui, ó, tratamento intensivo para pele extra seca, né? Embalagem prática Aí nós temos dois cremes, então, né? Temos a embalagem prática Que é essa pequenininha que fala que é perfeita para levar na bolsa E temos a de 200ml, ó Também fala que é uma embalagem econômica Não sei se é porque talvez ela viria naquele pote grandão, né? E como eu coloco nesse frasquinho aqui Pode ser que seja a embalagem econômica Mas os dois são para o corpo, né? Pelo que eu estou vendo aqui Esse daqui é a ureia 10%, nutrição profunda Pele descamadas e seca E esse daqui também E esse tem manteiga de caretê Ureia 10% mais manteiga de caretê Nutrição profunda para também pele descamada e seca Esse tem 80ml e esse tem 200ml, tá? Esse de 200ml de R$27,99 Tá por R$16,79 Que eu achei um preço muito legal E esse pequenininho aqui De R$19,99 está por R$13,99 Muito bacana Esse pequeno fala que proporciona hidratação profunda Com rápida absorção E esse daqui fala que restaura a maciez da pele E possui alto poder de hidratação Então são cremes diferentes, né? Eu já quero o mesmo creme Porém embalagens diferentes Mas não Tem aí umas composições diferentes Bom, vamos abrir logo Isso que eu tô curiosa Pra sentir o cheirinho Vou começar com esse daqui maiorzinho Não usei, não fiz nada Vou testar com vocês Vou dar uma chacoalhada Tô muito ansiosa Vamos ver o que fala aqui na frente Normal, hidratante Loção hidratante, ureia 10% Nutrição profunda Pele descamada e seca Atrás fala Recomendado para peles descamadas e secas A loção de ureia 10% Possui alto poder de hidratação Atuando em peles secas e sensíveis Contra fatores do dia a dia Como sol, frio e tempo seco Ó, gente É a minha peste daqui Pode ser usado nas mãos Cotovelos, joelhos e pés Oferecer hidratação intensa Vamos sentir o cheirinho dele? Vou passar esse daqui num braço E esse daqui eu vou passar no outro braço Ó Ai, vamos ver o cheirinho dele Se é bom Ele é consistente? Tô sentindo o cheiro, gente Ué, não tem cheiro? Ó Ele é uma consistência normal De creme, ó Tá vendo? Não é nem tão grossão E não Nem tão fino, ó Mas eu não tô sentindo o cheiro, gente Ai, agora Agora que eu mexi Eu senti Mas é muito leve Quase nada Não É muito leve Quase não tem cheiro Nossa, é muito suave Ó, tô passando aqui E vou passar aqui no braço Vamos ver É, ele não é grosso, né? Ele é um creme fino Mas dá pra sentir, ó Que ele hidrata É, dá pra sentir uma hidratação assim Desse creme Mas ele não é grosso, não Tá? Achava que ele ia ser bem grossão Mas não é Ele é fino Não tem Muito cheiro Não tem Se você quer uma coisa super cheirosa Não é Ele é mais hidratante Do que tem fragrância E não tem fragrância É quase nada Ó, não dá pra sentir muito É um cheiro muito, extremamente suave Não, não, não Tá? Esse daqui eu gostei Achei ele hidratante É um creme que eu usaria Até no calor À noite, né? Durante o dia, não Mas antes de dormir Eu passaria ele Hidratou bem a minha pele, ó Ficou bem bonitinha Bem hidratada Bem gostosa Só que eu senti falta de fragrância Assim Porque eu sou desagerada, né, gente? Eu gosto de coisa com cheiro Esse daqui é bom Pra quem não gosta de cremes Com muito perfume Prefere passar o próprio perfume E colocar um adorante rolon Sem cheiro Um creme de corpo sem cheiro Então pra você que gosta disso É o creme perfeito Agora eu vou abrir o outro Então é o menorzinho, ó Esse fala que tem manteiga de karité junto Então eu não sei se ele é mais hidratante Do que o outro Aqui na frente Creme ureia 10% Mais manteiga de karité Nutrição profunda Pele descamada e seca Dermatologicamente testado 80 gramas Abelha Rainha Aí atrás fala que ele é recomendado Para peles descamadas e seca O creme de ureia 10% E manteiga de karité Possui alto poder de hidratação Atuando em peles secas e sensíveis Contra fatores do dia a dia Como sol, frio e tempo seco Pode ser usado nas mãos Cotovelos, joelhos e pés Oferecendo hidratação intensa Acho que a mesma coisa que tá escrito nesse, né? Vem escrito nesse aqui também No rótulozinho aqui atrás, tá bom? Vamos abrir Vamos ver se tem um cheiro mais intenso Ou se é a mesma coisa Ó, vou colocar um tanto aqui De textura Não, o cheiro é o mesmo O cheiro é o mesmo De textura, ó Parece ser igual Deixa eu abaixar aqui a luz Ó, tá vendo? De textura parece ser igual Olha o outro Não tem muita diferença, não Vamos ver na hidratação Ó É, não vejo tanta diferença, não Na questão de fragrância também não tem Não Não tem mentirinho, não Não vi tanta, tanta diferença É, de fato Quando a gente vai passando assim Ele vai ficando mais Como posso dizer? Mais denso, sabe? Mais que o outro Ó, tá vendo? Ele ficou mais denso Parece que a pele absorve mais rápido Esse daqui E é muito gostoso esse, viu? Esse, por exemplo, de frio Eu também achei que ele é mais Fica mais denso Fica mais pesado, sabe? Do que esse daqui Esse daqui eu achei um pouquinho mais leve Pouca coisa mais leve Que esse que tem manteiga de carité Mas a questão de fragrância Não tem não Não tem cheirinho não Muito suave Não é quase nada Quase nada Mas de hidratação O bicho é bom O bicho é bom Esse daqui eu achei Até de colocar a mão assim, ó Tava percebendo Tá vendo que isso que desliza bem, ó? Esse daqui, ó Ele já arrasta um pouco Tá vendo, ó? Porque ele parece que você Na hora que você passa A pele fica mais grossa Absorve mais Não sei explicar A textura da pele muda, sabe? Fica mais pesado Assim, não sei explicar De hidratada O creme deixa a pele mais pesada Mas assim, absorveu aquele produto Aquela coisa E ficou mais Mais hidratada Então eu gostei dos dois Eu só queria um pouquinho mais de fragrância Porque eu gosto de cremes super cheirosos Igual aquele que Ureia Castanha de Pará Ele tem um cheirinho muito gostoso Ele tem um cheirinho bem docinho Que eu amo o cheirinho dele Já vi amigas falando que não gostava do cheiro dele, não Mas eu amava o cheiro, a textura E a hidratação que ele dá no corpo, né? Esse daqui tem uma hidratação muito boa Tanto um quanto o outro Embora esse daqui eu achei ele mais pesadinho Tá? Esse daqui eu achei Esse daqui é perfeito pro pé Pro pé Esse daqui é maravilhoso Vou até passar no meu pé Pro pé ele é muito bom Ele é mais pesadinho, sabe? Assim que você passa Ele fica fino Ele é um creme fino Mas quando você vai espalhando Pelo corpo Parece que o corpo vai recebendo E muda a textura da sua pele, sabe? Já senti a pele bem hidratada Olha pro pé Ai, que delícia Passou no real, gente A minha vida com vocês É uma vida real Sem mentiras Não é uma novela isso daqui, não É vida real total mesmo Acabei de sair do banho Vim aqui fazer com vocês essa rotininha E já testar, né? Lusão hidratante Essas duas de ureia 10% Quero dizer que eu gostei muito, tá? Eu acho que é um creme Que daria até pra quem tem diabetes Tá usando Porque é um creme bem hidratante Bem gostoso Só na questão de fragrância Se você, que nem eu Gosta de tudo com muito cheiro Com muita fragrância Talvez você não goste tanto Mas vale a pena a hidratação, tá? A hidratação dele vale muito a pena Gostei demais dos dois Esse aqui que me enviou Foi a Neia Distribuidora Ela tem a pronta entrega Pra gente, quem quiser Por a região de Guarulhos Ou Mica Paulista Ou quer se encontrar Com uma estação de trem Em metrô Só chamar Neia A gente é Multimarcas Ela conversa com vocês É elas que resolvem isso tudo Elas que me mandaram E eu gostei Indico bastante pra vocês Tá muito gostosinho Principalmente em dias frios Tá? Em dias frios Eu gosto mais de creme Se é assim potente No dia frio, né? Inverno Ou antes de dormir Mas eu amei Vocês gostaram? Vocês já tem esse produto? Comenta aqui embaixo Eu acho que vocês acharam Eu vou dando feedbacks deles Aqui nos stories E no stories do instagram Também nos dois stories Mas de primeira impressão Já amei Com certeza que é um creme Que dura o dia todo Pela textura dele A gente já conhece A gente que testa muito produto A gente já De ver a textura A gente já sabe Que é um creme Que vai durar bem Vai durar bem o dia todo Então eu amei Eu adorei Comenta se você já tem Se você já tá usando O que você achou Tá bom? Vai no meu instagram também Eu vou postar uma fotinha deles Por lá E pronto Beijo no meu coração E cheiroso Na minha vida E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Com mais abelha rainha Nesse canal Essa semana foi praticamente Só abelha rainha, né? Beijão E até lá